Eu fiquei preso aqui com o Vitor. Ih, que horror. Caraca, o Mosca só morre nesse jogo, sério. Alguém, por favor, Kleber. Sério, Kleber, pede pra um editor fazer um compilado das mortes do Mosca. Bom, gente, o que eu preciso, na verdade, nesse episódio especial aqui, é ferro. Preciso de ferro. Então, o que que eu tô pensando aqui? Tô pensando em descer, né, pra aí ver quantos ferros eu consigo. Pro próximo episódio eu precisava ter bastante ferro, não, não vou conseguir ter o suficiente. Não, Vitor, vem aqui! Para aí, Vitor! Calma, Vitor, vai! Fala aqui, vem aqui, pula junto, pula junto. Tá, tá mostrando ali, ó. You've just grabbed an instructional video. Ah, tá ali, ó, tá explicando o vídeo. Ó, quando você tá perdido... Você pode virar o sofá. Se não tiver nenhum controle... Ó, vídeo, vídeo. Se você é deletável, chill, 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 chill. Dá certo também. Ô, 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 Samanta, para! Sa... Samanta! Samanta, tira essa mão daí, Samanta. E o Mosca, cara, vai ficar pra trás. Ué, olha isso, Samanta e o Kleber estavam aqui fazendo galhofas. Vai, leva a caixa, leva a caixa. Isso, boa! Boa! Vem vinha. Vem vinha, vem vinha. Para. O Mosca tá se vingando. Aqui. Eu ajudo, vem vinha. Me ajuda! Eu ajudo, tô tentando. Não! Ô, meu Deus! Solta, vinha! Solta, solta! Solta! Solta, Filipe, como é que caiu na bola? Filipe, caiu! Caiu! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Eu peguei no cabelo da Vi, mano! Olha ali, cara! Olha ali, cara! Filipe! Olha ali, cara! Filipe! Caralho! Que bom! Caralho! Que bom! Vocês falam? O Felipe Sábia! O Felipe Sábia! Aê! O Felipe Sábia! O Felipe Sábia! O Felipe Sábia! Vem vinha! Vem vinha! Vem vinha! Porra! Calma! Agora Val! Alguém ajuda! Porra! Porra, porra! 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 O Cachorro! Pelo amor de Deus! Vai, Buru. Vai, Buru. Vai, Buru. Pera aí, Buru, uma mão mais com o monstro, vem! Vai, Buru, uma mão mais com o monstro, vem! Vai, Buru, uma mão mais com o monstro, vem! Vai, Buru, vai, Buru. Eu caí, pera aí, eu caí, eu caí. Tá segurado, vai! Vai, Cleber. Me ajuda! Mosca, tu é um inútil, hein. Tu é um inútil, hein. Mosca, só se move. Puxa, velho! Puxa! 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 Pelo amor de Deus, Mosca, você é um inútil! Eu não tô acostumado. Ah, meu Deus do céu, não é possível. Moleque, o Mosca é muito hardcore. Tu viu? Para! Felipe, faz peso, faz peso pra cá, Felipe, faz peso, vamo equilibrar. Vai, pra lá! É aquele jogo do Faustão, é aquele jogo do Faustão. Não! 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 Ah, meu Deus, a Samanta tá no controle. Ai, consegui, vai, velho. Ufa. Gente, pera aí. Como é que você fez isso, Felipe? Ué. Vai, vai lá, Cleber, vai você agora. O poder da minha... Não, Felipe, por trás. Não, gente, vai por baixo, pra que você não vai parar. Vai, amigo, pula lá na plataforma. Alguém pisa no botão! Alguém pisa no botão! Ah! Calma. Pelo amor de Deus. Pera aí que eu vou pisar no botão. Pisa no botão, pisa no botão. Será que eles tão tentando passar por aí? Eu não sei o que tá aí. Pera aí, deixa eu ver uma parada aqui. Me deixa em paz, Mosca. Isso. Não! Não! Ah, caraca. Tá, vamo pro barco. Vamo pra. Pera, eu vou esperar vocês passarem de fácil. Aaaah! Boa, Mosca! Vamo na roda logo, então. A gente vê que alguém tem que fazer, ué. Bom, metade do culto tá falando que é na roda gigante, metade do culto tá falando que é no barco. Para, Vitor! Olha o Vitor, cara, que ódio! Entrou na minha frente. É pra ir pra um lugar de perto. Encosta o barco aí no barcão. Tá. Ih, o barco tá indo embora, gente. É, essa ponte tá... Eu acho que não era pra fazer a ponte. Eu acho que não era pra fazer a ponte, eu acho que era pra sugerir. Essa ponte tá um terror. Moleque, olha a ponte. Caraca, Vitor, do caio de cara no meu joelho. Pera aí, espera o barco. Vai. Kleber. Aaaaaah! Gente, tá bonito comigo, tá falando! Ah, tá. Será que isso mexeu? Eu acho que sim, hein. Pera aí. Pera aí, será que se mexer aqui? Livinha. Olha o Mosca. Calma aí. Gente, olha só. Gente, o negócio que vocês falaram que é a morroda gigante, não é a morroda gigante não, cara. Hemorroida? Lá vamos nós indo. Que isso? Ai, você tá com o meu rosto. Eu sou um beijo, ó. Eu sou um beijo, ó. Eu sou um beijo, cara. Só um derrubar isso no abismo, hein. Não. É, Felipe, não derruba, senão acabou com o jogo. Nada a ver, cara. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, ó. Se cair, eu caio. Ah, tá. Tem que chegar só na berola. Ai, eu caio. É Felipe. Oi. Eu vou te salvar, vou te salvar, pera aí. Foi o Jussara. Não. É só dar a mão aqui, ó. Olha o que essa banda tá. Dá a mão aqui, ó. Consegui, consegui, consegui. Foi, foi. Ahhhh. Cê tomou. Cê tomou. Cê tomou. Cê tomou. É golaço. É golaço. É golaço. Tá feliz, Mosca? É, tá feliz, Mosca? Isso aí foi coisa de Deus. Moleque, ele até morreu. Moleque. Ele até morreu. Caramba, o Jussara se matou, velho. Depois disso o Jussara se matou. Não tem nada pra fazer, tá. Não tem nada pra fazer, tá. Não, não boia. Não, é aqui, gente. Foi interessante, Felipe. 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 Não confia em mim, os caras não aprenderam ainda. O que é? Ah, eu acho demais. Lavei. Lavei o Mosca. Lavei o Mosca. Lavei o Mosca, I came in like a wrecking ball. Ai, Mosca. Ai, eu vinha papai no arroz. Lavei o Mosca. Lavei o Mosca. Lavei o Mosca. Um, dois, três e... Ai. I came out like a wreck, I ball. I never should have trust the golf. Passou também. Passou direto. Nó, gente, eu vou abrir o mar, eu vou abrir o mar. Abre aí, Clara, pera aí. Vai, mosca. Eu vou abrir o mar. Mosca, confia. Eu vou abrir, confia, confia, calma. Dá, cê quase caiu na água agora, antes de... Calma, calma, vai. Calma, aqui, aqui. Isso. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Deixa em mim, deixa em mim, deixa em mim. Tá, vamo tentar isso que eles falaram, vamo tentar isso que eles falaram. Isso aí, não foi legal, não. Alguém se... Alguém se... Alguém se... Agarra aqui no gancho. Agarra no gancho. Pô, gente, pelo amor de Deus. I came in like a wrecking ball. I never should have trust. Para! Para, ele puxou minha franjinha, mano. Olha aqui. Ali, ó, mais atrás. Não! Não, vinha! Vinha não! Vinha! Por quê? Já foi, já foi. Vinha, mano. Ah, velho, laboral. Sério, meu. Gente, o fio volta, olha pro cima. Vinha! Vai logo. Vai logo todo mundo, vai. Ô, Bruno, eu não aguento ele, 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 eu não aguento ele. Vocês têm que ir devagar, se vocês saírem apertando tudo, a gente não acompanha aqui na live. Bota pra cima isso aí, Clebão. Ai! Tem uma porta aqui atrás. É, a porta do Vitor, eu acho que é o que a Vitor tá abrindo. Gente, tem que tirar esse carvão aqui. Vira pra lá. Aí, conseguimos? Ah! Peguei, peguei! Peguei um de furto! Peguei um de furto! Ah, moleque! Peguei um de furto! Ah, moleque! Eu vou fazer ele, peraí. Ai, gente, eu não tô esperando. Caí. Vinha, a gente precisa de outra madeira. Pega o pau, anda, pega o pau de novo. Gente, gente, gente. Ser humano, gente. Gente, meu Deus do céu. Esse negócio de morar no Rio de Janeiro é perigoso mesmo, cara. Consegui, consegui! Boa! Ai, meu Deus, que louco! Tô acompanhando o voo a noite. Não faz sentido. Não faz sentido. É, só bota a caixa. Isso, agora... Ô, meu Deus do céu. Não. Não. Tá bom. Ah, não. Não faz sentido. Não faz sentido. O chão diminuiu. Aí, Felipe, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha só. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Victor, eu vou pôr nesse lado aqui. Calma. Eu vou pôr esse compilado. Cleb, pede esse compilado, por favor, Cleb. Eu preciso disso, Cleb. Ó. Tá bom. Pera, pera. Um compilado só do Mosca morrendo. Quer ver se eu... E galera, quem quiser camiseta da nossa loja, link no topo da descrição pra você garantir a sua camiseta ou roupinha de neném ou moletom. Valeu time! Valeu. Valeu Neto Lebe! É nóis! Uuuuh! Nha!